Vou dar um Feliz Natal pro Dodô, meu amigão Feliz Natal Feliz Natal, Dodô Beleza, Dodô, meu... Vem cá, porra, falando com o meu filho Deixar um salve aqui pro Dodô, meu camarada Feliz Natal, próximo ano não Vamos falar mais nada não, o cara já pega minha irmã já Vamos falar mais o que Não